Você sabia que esse adubo aqui nunca vai fazer a sua orquídea florescer? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que faz uma orquídea conseguir ter flores. Você que está tendo problemas, tem uma plantinha ou outra que não floresce de forma nenhuma. Hoje eu quero falar para vocês o motivo do porquê a sua orquídea não pode florescer, não está florescendo na verdade. E eu já vou adiantando que nem esse e nem nenhum adubo vai fazer a sua orquídea florescer e vou explicar para vocês o porquê. Bem pelo contrário, dependendo do adubo ele pode atrapalhar na floração da sua orquídea, você sabia disso? Então antes de iniciar o vídeo, antes de eu começar a passar as dicas aqui para vocês, já vai curtindo, compartilhando. Não esquece de se inscrever aqui no canal para mais dicas e também ativar o sininho de notificação, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o porquê que esse adubo aqui não vai fazer a minha orquídea florescer. Qual que é o motivo que não vai, sendo que ele é um adubo específico para floração. Gente, vamos lá, muitas pessoas que estão aí no cultivo das orquídeas, que começam... Eu digo isso porque eu sei, quando eu iniciei eu era assim também, a gente coloca uma esperança muito grande nos adubos, né? Tipo, ah, se eu não adubar a minha orquídea, se eu não tenho adubo, não vou usar nada, ela nunca vai florescer, né? Eu preciso de algum adubo, eu preciso de uma coisa, porque é o adubo que vai trazer resultado, é o adubo que vai trazer desenvolvimento, É ele que vai fazer a orquídea florescer, sem adubo a orquídea não floresce, não enraiza, não desenvolve, não faz nada. Gente, não é verdade isso, tá bom? Isso aqui é um complemento, ele é um alimento para a planta, tá? Ele não faz milagre, nem esse aqui, tá? Nenhum outro adubo, pode ser o adubo mais caro que tem, ele não vai fazer milagre na sua orquídea. O que que vai fazer milagre nas suas plantas aí? É basicamente como você cuida dela, tá bom? No início do vídeo aí eu falei para vocês que, dependendo do tipo de adubo, ele pode atrapalhar na floração da sua orquídea. Eu vou te explicar o porquê. Quando a gente utiliza muito enraizador, muito adubo para crescimento, muito adubo que é rico em nitrogênio, para quem não sabe, nitrogênio é o primeiro número que aparece aqui nesses adubos. Esse aqui é o 9, 45, 15, esse 9 é de nitrogênio, tá? O 45 é de fósforo, se eu não me engano, e 15 de potássio, acho que é isso. Mas enfim, o primeiro número sempre é o nitrogênio. Quando ele é maior, o primeiro número aqui do adubo, da formulação dele é maior, é para enraizar, para brotar, essas coisas, porque é o nitrogênio que vai trazer isso. Se você só utiliza, tipo, o bocacha, adubinho orgânico, ele é rico em nitrogênio, aí você vai utilizar enraizador junto, aí você vai utilizar adubo de crescimento junto, só isso. E quer que a planta desenvolva bem. Ela vai enraizar, tá? Ela vai brotar, vai dar brotos enormes, é a coisa mais linda, só que na hora de florescer, ela não vai florescer de jeito nenhum, porque o excesso do nitrogênio atrapalha na floração, não deixa a planta florescer. Então, toma cuidado, tá? O adubo, ele, igual eu falei para vocês, ele é um complemento, ele é para ser utilizado para poder melhorar, né, o desenvolvimento da planta, para poder evitar que ela perca as flores, que ela descarte as flores quando está se formando. Porém, se usado demais, se você usa só um tipo de adubo, você pode ter problemas, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Você que não consegue ter floração, você que não consegue ter uma orquídea florida, já fez de tudo, já usou tudo, já colocou em tudo quanto é lado aí no seu orquidário, nunca floresce, observa isso. Se você usa muito enraizador, muitos adubos ricos em nitrogênio, é isso que está atrapalhando a floração. Aí, desse jeito, não adianta você pegar a orquídea e colocar lá no sol, que ela não vai florir, né, por causa do excesso desse nutriente. Então, para você que aduba suas plantas aí, gosta de utilizar enraizador, uma dica que eu dou é sempre colocar um adubo de floração no meio, tá? Sempre mistura aí, coloca um adubo de floração uma vez por semana. Por exemplo, uma semana você usa um enraizador ou um de crescimento, na outra semana joga um de floração ali, né, para poder equilibrar os nutrientes e não deixar a planta meio desequilibrada e acabar atrapalhando na floração dela, tá? Então, adubo é bom, vai ajudar, vai fortalecer a planta, mas ele não vai fazer florescer, tá? Nesses casos de excesso de enraizador, atrapalha na floração. Mas, se esse não é o seu caso, aí eu uso pouco adubo, eu quase não uso adubo, né? Eu uso muito para floração, jogo um monte de adubo para florescer, mas nada de flor. Por que, então, que não está florescendo? Luminosidade, gente. O que faz uma orquídea florescer é luminosidade. Não é adubo, não é nada, não é receita, é luminosidade, tá? Ela precisa de sol para florescer. Se uma orquídea estiver só na sombra, você pode usar qualquer adubo que existir no planeta inteiro, que você não vai conseguir resultado, tá? Então, igual eu falei para vocês no início do vídeo, o pessoal acha que tudo é o adubo, né? É o adubo que vai trazer flor, resultado, sem ele nada feito. Não é assim, tá? O que vai te trazer resultado, o que vai te trazer desenvolvimento, o que vai te trazer floração, é o ambiente que você cultiva as suas orquídeas. Não adianta, tá? Então, você que está começando agora, ao invés de começar já doido atrás de adubo, querendo um adubo para fazer a planta desenvolver, melhora o lugar que você cultiva as suas orquídeas, que você vai ter um resultado mil vezes melhor, tá bom? Isso aqui, ó, você pode deixar para depois, tá? Não precisa se preocupar, não precisa correr, não precisa achar que sem adubo não vai acontecer nada, né? A planta não vai conseguir desenvolvimento, vai sim, tá? Lembra que luminosidade traz floração, tá? A luz do sol vai fazer a orquídea florescer e vai fazer ela desenvolver bem. Ventilação no seu orquidário vai diminuir os ataques de fungo, porque vai levar embora a umidade excessiva. Substrato que seca rápido vai evitar que as raízes apodreçam. Um ambiente com a umidade legal vai fazer a sua orquídea enraizar e se desenvolver bem. Então, para enraizar, umidade ambiente. Para florescer, luminosidade do sol. Para brotar, um ambiente que tenha uma ventilação boa, porque se ficar num lugar abafado, todo broto que sair apodrece, né? Então, fica de olho nisso aí. Usar adubos que vai fazer a sua orquídea desenvolver é isso. Luz do sol, ventilação e umidade ambiente. Essas três coisas aí, em harmonia no seu orquidário, em harmonia onde você cultiva as suas plantas, vai te trazer um resultado que você nunca teve até hoje, tá? Então, melhora isso. Tenta organizar isso. Ah, eu não tenho sombrite. Sei lá, arruma alguma coisa, coloca ali para filtrar o sol. Um sombrite de 70% é perfeito, dura por muitos anos. Você vai ter um resultado incrível. A sua planta vai pegar o sol que ela precisa e vai florescer na época certa, tá bom? Lembra disso. Isso é o importante. Depois que você organizou tudo, depois que está tudo arrumadinho, tudo bonitinho, aí sim, quiser comprar um adubinho, compra. Um de manutenção, 20, 20, 20. Usa a cada 15 dias, está perfeito. Você já vai estar alimentando a sua planta. Não quer usar esses adubos foliares? Pega o Bokashi, aquele adubinho orgânico. Eu até ensino a fazer aqui no canal, né? Tem até receita dele aqui, uns 3, 4 vídeos sobre ele. Pega, faz, coloca aqui, ó, no cantinho do vaso, a cada 3 meses, você já vai estar alimentando a planta. Não precisa se desesperar atrás de adubo. Não precisa gastar rios de dinheiro com adubo caro, tá? Não precisa de ficar atrás disso, porque eu ficava muito no início, gente. Eu falo para vocês porque eu ficava. Eu era louco. Se não tivesse adubo para mim, não ia para frente. Se eu pulasse uma semana sem adubar, eu falava, meu Deus, agora as plantas não vão mais desenvolver. E com o tempo eu fui vendo, né? Fui aprendendo cada vez mais, porque todo dia a gente aprende um pouco mais, né? Isso é bem importante. Fui vendo que isso não era o importante, né? Que se o lugar que elas estão, o jeito que elas estão sendo cultivadas não está legal, não vai ter resultado de forma nenhuma. Não adianta fazer nada. Não adianta embirrar, não adianta nada, né? Então a gente precisa disso. Um ambiente em primeiro lugar. E o adubo você pode deixar para depois, tá? Ah, eu já cultivo orquídea já tem um ano, nunca desenvolveu, não uso adubo. É por conta de adubo. Não é, não. É por conta do ambiente que você colocou ela. É por causa que você, às vezes, não replantou na hora certa e a planta perdeu as raízes. É por causa que, às vezes, você molhou menos e a planta desidratou. Ou então você exagerou na rega e apodreceu as raízes. Então, tenta cuidar melhor da sua planta. Tenta dar os cuidados e o ambiente que ela precisa para desenvolver. E é isso o importante. Depois que está tudo feito, usa um adubinho ali. Pode usar aquelas receitinhas que eu mostro aqui para vocês. Que tudo vai dar no mesmo. Vai dar nutriente para a planta. Vai alimentar ela. E ela vai se desenvolver. Tá bom? Então, quem fala que é só adubo que vai fazer a planta desenvolver, vai fazer a planta ficar bonita. Mentira, não é não, tá? É o ambiente. Porque sem o lugar certo, adubo nenhum vai fazer milagres. A adubo nenhum vai fazer a sua planta ter um resultado legal, tá? Para a gente ter isso aqui, a gente tem que entender do que a orquídea gosta. E ela gosta, basicamente, do que eu falei para vocês aí, né? O ambiente certo vai trazer resultados incríveis. Essa plantinha super florida aqui, gente, já tem mais de ano que eu não adubo ela, tá? Sem adubo nenhum. Algumas pessoas, às vezes, falam assim, ah, ele é adubo escondido. Gente, eu não preciso adubar escondido, né? E vir mostrar resultados aqui para vocês. Eu estou aqui mostrando o que eu faço, né? Durante muito tempo eu falei para vocês da importância do adubo. Depois eu comecei a testar sem adubo nenhum para ver. O resultado é o mesmo. Desde que o ambiente esteja certo, é esse o resultado que você vai ter, tá? Então, faz o teste aí que você vai ver. E outra, está adubando a sua planta? Pulou um dia ou outro? Não preocupa não, não vai fazer diferença, tá? Se o ambiente está correto, ela vai desenvolver, continuar perfeita, do mesmo jeito, sem problema nenhum, tá? Então, os iniciantes, esse vídeo é mais para os iniciantes, que geralmente são eles que ficam mais nervosos aí, com medo da planta não desenvolver, mas não é assim não, tá? Coloca como prioridade o ambiente, o substrato, o vazio que você planta, e lá atrás, por último, depois que está tudo organizado, aí você coloca o adubo, tá? Que assim você vai ter um resultado incrível. E é essa a explicação do porquê muita gente fala assim, ah, eu tenho orquídea lá em casa, ela não floresta de jeito nenhum, e eu uso adubo até não querer mais. Minha avó, minha tia, não sei lá, tem no quintal dela, só joga água e a planta floresce todo ano, por quê? Ambiente, tá? É o ambiente que traz isso. Talvez você esteja exagerando nos adubos, e isso atrapalha a floração, talvez o ambiente que você cultiva não está pegando a luz que precisa, né, para a planta florescer, então a gente tem que olhar esses pontos para a gente entender o que está de errado, tentar corrigir isso, e começar a ter um resultado incrível. E se você quer corrigir esses problemas, quer ficar de olho aí, melhorar o desenvolvimento das suas orquídeas, me segue aí, tá bom? Se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga que está precisando, que está começando agora, compartilha lá, que vai ser um vídeo bem legal, né, que é muito importante. Se eu tivesse assistido um vídeo falando tudo isso que eu falei aqui hoje para vocês no início, eu tinha evitado muita dor de cabeça, né? Então, é isso, gente. Um beijão para todos, fica todos com Deus, até o próximo vídeo, e me segue lá no Instagram, viu? JV Orquídeas, lá eu posto dicas também sobre o cultivo das orquídeas, lá no Instagram e no TikTok, JV Orquídeas também, tá bom? Um beijão, tchau, tchau. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.